Fala galera do DC Games, estamos chegando com o 15º episódio do Modo Carreira Fine Norte, segunda temporada, olha ali galera, dia 1º de julho de 2016, ou seja, aberta a janela de transferência e a gente vai ter um mês inteiro e mais um pouquinho para fazer contratações, porque a nossa estreia é só no dia 7 de agosto contra o Willem II, depois a gente pega o Heracles na segunda rodada e aqui o grande jogo desse vídeo que será contra esse time aqui, o Sturm Grass, que é o time da Áustria, mandar aqui o alôzinho que já está virando tradicional no DC Games, aliás, aqui o que eu acho maneiro é o seguinte, eu não tenho muito seguidor porque eu estou começando agora, passamos agora pouco dos 300 seguidores, a meta é atingir pelo menos mil até o final do ano, eu acho que dá, e o seguinte, o que eu gosto é que a galera que está vendo aqui é que entende de futebol, isso que é interessante, porque tem modo carreira, um monte de modo carreira aí, que é levado mais para o lado do engraçadinho, faz vídeo engraçadinho, outros que levam a sério, por exemplo, o Pulga Zero consegue ser engraçado e sério ao mesmo tempo, para mim o melhor youtuber de FIFA é o Pulga Zero, mas aqui a galera entende, manda contratações reais, eu acho que é isso, é reciprocidade, porque vocês estão observando que não adianta querer contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi, tem que ser real, tem que ser um modo carreira real e é o que está acontecendo aqui no DC Games. Então deixa eu mandar aqui um alô para a galera que já curtiu o vídeo anterior, o Bruno Oliveira, disse aqui ó, ótimo vídeo mano, valeu Bruno, mandando recado, a galera que curtiu, o Marcelo Passarello, o Di Lima, o Carlos Ornelas, mandou aqui várias sugestões, várias sugestões de contratação, o Henrique FIFA, o Kaique Oliveira, que está começando também, começando também o canal, o João Vitor Moreira, Gabriel Guedes, que está sempre mandando, o outro Gabriel também, o Samuca, grande Samuel, Luiz Felipe Carvalho, Matheus Andrade, Bruno Oliveira, está dando aqui indicação do Aderlando Santos para a Zaga, o Shaw Cross, o Águia, o Shadyu, o Kiaer, Brantley, está dando aqui várias opções, o Flávio Valero que já dá um like antes de ver o vídeo, mas ele vê o vídeo, depois ainda deu uma cornetada, disse que o meu time reserva está melhor que o time titular. E o Bruno Oliveira, mais um, o William do Suense, mais uma indicação aí de contratação. Guilherme Costa, Antony Alves, sempre participando, é isso aí, a galera que está sempre marcando presença aqui no DC Games. Vamos para o jogo, galera, vamos começar a busca aí de contratações, jogadores importantes para a gente reforçar o nosso time. O Carlos Ornelas, ele mandou aqui umas sugestões que eu vou dar uma olhada, no Subotit do Dortmund, do Funes Mori, do River Plate, o Lavese já está velho, né, cara, vou trazer o Lavese não, obrigado pela indicação, e vou dar uma olhada lá também nas outras indicações, não garanto que eu vou contratar, tem que ver aqui o que é melhor para o Funes Mori é a realidade financeira do clube, que é essa aqui, 70.835.520, com salário de 279, se a gente não vender ninguém, esse é o nosso dinheiro, e não dá para fazer muita coisa, né? Bom, zagueiro Ramiro Funes Mori, indicação aí, não está mais no River Plate, está no Everton, né, na mudança, vamos fazer um seguinte, vamos perguntar por ele, e pelo Subotit, Neven Subotit, jogador de 27 anos, 1,91m, está ali, 10 milhões só, quer dizer, só, 120, ó, rapaz, Subotit eu gostei, hein, vamos perguntar sobre o Subotit, seria uma boa, ele joga pela direita, ó, Fekir, vamos ver, perguntar sobre Fekir, outros jogadores que me interessaram, aqui, Eriksen, joga muito Christian Eriksen, dinamarquês, jogador de 24 anos, 40 milhões, vamos perguntar se esse valor é real mesmo, outros, outro jogador que meus olheiros estão indicando, é o Colotini, para elenco, é muito bom, para elenco, galera, o Fekir, Fekir, eu acho que o Fekir ia voar com a camisa do Final, Fekir, hein, o que vocês acham, hein, Fekir, hein, 27 milhões, vamos lá, pode ser uma oferta mais baixa, começar a negociar com o Fekir, que na época do Leon, ele era ofuscado pelo Lacazette, mas se ele vier para o Final será o cara, 12 milhões que eu estou oferecendo, muito mais baixa do que o valor dele, de verdade, vamos ver se o Leon negocia o Fekir, Christian Eriksen, pode esquecer, 71 milhões e meio, olha, alguns jogadores voltando de empréstimo, período de empréstimo do Dummers, do Kambu, acabou, do Lucas Voldenberg, do Neck e do Lex Imer, esse Lex Imer, que estava emprestado ao Cardiff City, esse vai ser aproveitado, temos aqui também a resposta sobre o Mori, ó, rapaz, o Mori, mas será que é o overall do Mori, hein, não sei o overall do Mori, esse que é o grande problema, rapaz, vão oferecer 4 milhões, 4 milhões, bem abaixo, mais ou menos de 50% do que eles estão pedindo, ó, a primeira proposta que chega para o jogador do meu time, é esse aí, ó, Bart Neukup, garoto que eu inclusive postei foto dele lá, os garotos do Feyenoord lá no Facebook, aliás, o Facebook está aqui na descrição, hein, galera, dá uma curtida lá, é, empréstimo de um ano para esse time aí, KV, Ostend, não sei nem onde fica isso aí, mas vai lá, garoto, vai lá, 20 anos ainda, vai se ferrar um pouquinho em outro país. Olha, meus olheiros trouxeram esse jogador aqui, Hector Herrera, lá de Portugal, e o Luizão, rapaz, ó o Luizão, fazer uma proposta para os dois, quer dizer, na verdade, perguntar sobre os dois, Luizão, zagueiro brasileiro, aí vai, vai se aposentar, que é 8 milhões e meio pelo Ramiro Funes Mori, para contratar um zagueiro, para elenco não precisa, tem que contratar o zagueiro. Bom, o Newcastle aceitou 2 milhões pelo Colotini, zagueiro de 34 anos, aí seria um zagueiro para compor elenco, né, junto com o Hever, o The Hayden, o outro menino que voltou, e o Bic precisa de um zagueiraço ao seu lado, mas vamos garantir aqui, tentar contratar o Colotini. Bom, e eu acho que esse zagueiro é o Subotit, overall 79, jogador de 27 anos, já é mais para experiente do que para novato, eu fiz uma primeira oferta de 10 milhões e meio, o Dortmund não aceitou, eu vou subir essa oferta aqui para 14 milhões e meio, está na hora de a gente fechar logo com um zagueiro experiente. Galera, pelo que joga o Héctor Herrera, pelo que eu me lembro dele, passagem no futebol inglês e também no Porto, o Herrera está barato, hein, 8 milhões e meio, pode aceitar até com uma proposta inferior. O Porto aceitou, aceitou os 6 milhões e meio pelo Héctor Herrera, será que ele está bichado, por isso que o Porto está aceitando? Vamos arriscar, vamos trazer esse jogador, porque esse jogador é o estilo que eu gosto, um jogador que marca e chega com qualidade no ataque. O Dortmund aceita os 14 milhões e meio pelo Subotit, como eu preciso muito, eu vou lá. Ele quer 130 semanais, 3 anos de contrato e fundamental no time e o primeiro contratado, né, a gente vai acertar aí a chegada do primeiro contratado pré-temporada, nada demais, é o Colotini, tive que negociar mais um pouquinho com ele, que ele pediu 70 mil semanais, eu vou dar, vai ser um zagueiro de experiência, que por enquanto esse até é o titular, acho que ele é o titular lá do Dudu Van Bic, um zagueiro de 34 anos e um garoto de 21 anos. Galera, não sei mais o que fazer com o Subotit, faço várias propostas, ele não aceita, ele mandou aqui, obrigado pelo seu interesse, mas por favor, refaça a proposta e nós vamos pensar a respeito. Cara, já cheguei a 120, eu não posso pagar para ele mais do que eu pago o Diego, que é o craque do time, aí complica, né, cara? Então acho que eu vou atrás de outro zagueiro, Subotit, valeu. Galera, é isso mesmo que você está vendo aí, do nada, pá, parece de Maria na tua tela. É o seguinte, eu conversei com a diretoria, a gente falou, cara, para gastar muito dinheiro com o zagueiro, zagueirão, vamos apostar no Van Hayden e no De Bic de novo, com o Colotini ali dando suporte, vamos pegar o dinheiro que a gente tem, fazer uma puta contratação para dar cara de time grande para o Feyenoord. E aí o Di Maria estava ali de bobeira, fazer uma propostinha marota aqui para o Di Maria, fazer uma propostinha marota de 54, é jogador que dá retorno de mídia, e tecnicamente. Cara, esse jogo faz de palhaçada, né, cara? Agora que eu estou negociando com o Di Maria, o Herrera aceita. Aí se eu fiz, ué, mas tem dinheiro, hein? Tem de mesmo trazer, eu acho que dá, hein? Mesmo trazendo o Herrera, dá para trazer o Di Maria junto. Vamos lá, Herrera é o novo contratado do Feyenoord, que maravilha. Bom, tá aí o Herrera, gostei da contratação, esperava um overall maior, mas olha o que eu gostei, olha lá em cima, 83 de combatividade. Levador pegador de meio campo, novo ainda, fôlego 91, guerreiro ali de meio campo, grande contratação, Herrera, para o Feyenoord, tem a espírito da equipe, boa contratação. E acho que ainda tem dinheiro para pegar o Di Maria, qualquer coisa eu peço mais dinheiro lá para a diretoria do Feyenoord, ele vai fazer isso agora. Olha quem quer o garoto Schurman, é Barcelona, quer o garoto Schurman, não, o garoto Schurman é nosso, deixa ele aí. O Northam Forest quer o Béziac por empréstimo, empréstimo de um ano, vou deixar o Béziac ir, ficar um ano na Inglaterra, vai fazer bem para ele, libera uma verbinha aqui para a gente tentar contratar o Di Maria. Galera, o Paris Saint-Germain aceitou o valor de 54 milhões, mas também estou dando tudo que eu tenho pelo Di Maria. Recebeu a proposta aqui pelo zagueiro Hever, de 31 anos, passagem muito ruim no Feyenoord, então vou negociar com o Deportivo La Corunha. Chegou a hora da estreia no Campeonato Holandês, é hora de distribuir números. Cru número 1 também é número 2, Van Bic 3, Van Hayden 4, Congolou 6, Veinovic 5, Diego 10, Manzales 8, Vardy ganha 9 agora, o Love 17 porque aqui eu vou reservar para a contratação especial que vem aí, pelo menos eu estou tentando, estou negociando duas frentes aí. O Elia com a 11, para a temporada até agora a gente só trouxe o Colotini e o Herrera. Vamos lá para esse primeiro jogo da temporada. Bom, as caras novas no banco de reservas, o Herrera vai começar no banco e o Colotini. Outra cara nova no banco é o Schurman, que eu vou começar a postar nesse garoto aí, que até o Barcelona está de olho. Bora! A gente sabe da importância de estrear com o pé direito, estrear com vitória, já que o nosso início da temporada, a primeira temporada, foi muito ruim. Foram três derrotas seguidas, o que pesou no final, o sufoco do final da primeira temporada. Então vamos tentar, já em casa, vencer o Vila em segundo e arrancar bem no Campeonato Holandês. O Diego voltando, depois daquela contusão de três meses. O Diego voltando, depois daquela contusão de três meses. terminou a temporada passada, né? Nenhuma novidade. Gol! Yes! No finalzinho! A história vai ser outra desse Campeonato, rapaz. O do Diego, mas a jogada foi do Wagner Love. Maravilha! Termina, galera! Grande vitória na estreia do Campeonato. Você vê que o clima já é outro, diferente da temporada passada. E a gente já começa com três pontos. Bora continuar negociando com as feras lá, que tem que trazer um medalhão aí. Galera, o Kim Park Rangers está pedindo para eu negociar o Karim El Almad com ele. Eu vou negociar, jogador de 31 anos, 3 milhões e 400. Vai dar um fôlegozinho no meu orçamento aí. Eu vou aceitar a proposta. Valeu! Boa estada lá no futebol inglês. Wagner Love recebe uma proposta do Sporting Rijon. Wagner Love, rapaz. Eu vou segurar essa proposta aí, porque eu estou negociando com os caras que podem mudar alguma coisa. Galera, olha quem quer o meu zagueirão, Sven Van Bic. Barcelona. A Barcelona está de brincadeira. Se eu fosse contratar um zagueiro teu, seria o mínimo 60 milhões. Então, se você quer levar o Van Bic, é 80. Jogador de 22 anos, está maluco? Overall 78 subindo, está maluco? Barcelona, está de brincadeira, né? 80 milhões você leva. Vamos lá para esse segundo jogo. Segundo jogo do campeonato holandês. Estão acontecendo algumas coisas aí. Algumas coisas importantes. Talvez eu negocie o Arteta e o Wagner Love para fazer dinheiro, para trazer um grande medalhão. E, cara, tem um que está muito perto de assinar. Será que é nesse vídeo? Não sei. Colotini está estreando hoje, porque o Van Dic foi expulso na partida anterior. Colotini. Jogueira experiente, braçadeira de capitão já para dar uma moralzinha. Aliás, eu vou dar a braçadeira de capitão definitiva para o Cru. Tentar uma vitória aí. Duas vitórias seguidas e eu vou dar moral para a equipe. Fora de casa. Bora. E é sofrido, Vard. E é sofrido, Vard. Está tudo sofrido, mas está entrando. Bom jogador do Arteta, hein? Golaço! Bom, golou. O primeiro gol dele com a camisa do Feyenoord. Bom, galera, termina o jogo. Vitória. Segunda vitória em dois jogos no campeonato holandês. Campeonato começa muito bom. Aliás, esse vídeo só começou no favorável, né? Como é que é? Está tranquilo? Está favorável? Como é que vocês falam, hein? Sei lá. Beleza. Vamos fechar esse vídeo aqui tentando negociar. Fechar o contrato logo com a grande estrela que está por vir. Um jogador já veterano. Só que é o cara. Eu fiz proposta para esse menino aqui, o Rocher. O time dele aceitou. Jogador baratinho. Vou trazer ele. Ele foi o jogador que teve mais assistência. Lembra de um jogo lá no vídeo anterior? No campeonato passado. Vou trazer aí a garota, 21 anos. Jogador para o elenco. Galera, é ele. Ele, ele, ele. Sempre ele. Robin Van Persie. Por quê? Ah, um jogador velho, 33 anos. É, velho, 33 anos. Só que é cria do Feyenoord. Então o retorno de mídia vai ser muito grande. Ele volta para a sua casa. Robin Van Persie. Ainda sobra dinheiro para contratar a gente ali. Eu vou aceitar a oferta do Van Persie. 26 milhões e 321 mil. A camisa 20 é dele. E a torcida do Feyenoord não vai nem acreditar que o garoto voltou. Quer dizer, agora já é um senhor praticamente com 33 anos. Mas saiu do Feyenoord. Começou o garoto no Feyenoord. E ele volta. Ainda com o Verón bastante alto, 83. Ah, como é que você vai fazer? Tem ele e o Vard. Além de dar para variar os dois, eu posso botar o Vard pela direita. E o Van Persie centralizado como falso 9. Puta contratação, hein? A gente cerra o vídeo assim. Se você gostou da contratação do Van Persie, dá um like, dá um gostei aí. O Van Persie é craque demais. Valeu, galera!